Música Bem, boa noite, gente. Meu nome é Jéssica Cardoso. Eu sou facilitadora de círculos de construção de paz. E hoje eu vou falar sobre justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? E os círculos de construção de paz? Tudo começa, né? Por uma palavra. O crime. E o crime é uma palavra muito forte. Em muitas oportunidades. E a minha primeira pergunta é. O que vem à mente de vocês quando vocês escutam crime? É algo muito forte? É uma tortura? É algo feio? Agressivo? Ou é simplesmente uma infração à lei? O crime, ele é flexível. No sentido de que ele muda de tempo, de lugar, de sociedade. O crime, ele não é o mesmo sempre. O conceito do que é crime, ele está em mudança a todo momento. E o que eu vou falar aqui hoje tem tudo a ver com a forma como se vê o crime. Mas eu vou começar por uma história. E a história que eu tenho a falar sobre envolve Josué e Chicó. Essa história eu pude ver de perto como facilitadora dentro de uma prática restaurativa no poder judiciário do Estado de Sergipe, no Brasil. E Josué e Josué e Chicó, eles são dois homens que são do interior do Estado de Sergipe, dois homens nordestinos, de muita sabedoria e uma educação sem educação formal. E Josué e Chicó, eles foram educados dentro de um contexto em que o homem, ele é simplesmente considerado homem, ele é visto como uma pessoa de valor a partir do momento em que ele expressa sua masculinidade pela força e pela violência. Dentro desse contexto, Chicó, um certo dia, conversando com Josué, pediu para trocar suas duas camas por um porco de Josué. Isso é bem comum no interior de Sergipe, as pessoas fazerem permutas de objetos. Chicó aceitou a proposta e eles foram trocar as duas camas de Chicó pelo porco de Josué. Até que Chicó, não podendo ir ao encontro, ele pediu a um primo para que fosse entregar as duas camas a Josué. Mas esse primo de Chicó, ele deu uma cama só. Ele foi trocado uma cama por um porco. Josué, esperando ganhar duas camas, ficou com muita raiva. E como ele foi educado a expressar sua raiva através da violência, Ele simplesmente pegou um facão, algo que para ele era um objeto banal no interior de Sergipe, E foi na casa de Chicó tirar a satisfação, porque ele não recebeu as suas duas camas. Chegando na casa de Chicó, ele saiu gritando que iria matá-lo. Chicó, ao ver um indivíduo chegando em seu sítio, com o facão na mão, imaginou que estava sendo ameaçado. E ele simplesmente pegou a espigarda e aterou em direção a Josué. Chicó não queria matar Josué. Ele simplesmente... Desculpa, eu troquei os nomes. Josué chegou com a faca, com o facão, na propriedade de Chicó. E Chicó pegou a espigarda e aterou em direção a Josué. Mas não foi na direção para matar ele, algo que fosse letal. Foi na cerca que estava ao lado de Josué. A intenção de Chicó, como eu pude descobrir depois, é que ele só queria espantar Josué. Então, dentro dessa situação, Josué e Chicó passaram a ser arquinimigos. Eles começaram a entender que Josué pensava que Chicó queria matá-lo e Chicó pensava que Josué queria matá-lo. Os dois pensavam que estavam ameaçados de morte. A história foi crescendo no interior de Sergipe. E o que se escutava no pequeno vilarejo, que se chama Porto da Folha, é que Chicó e Josué queriam se matar. Essa história, obviamente, foi parar na delegacia e da delegacia, dentro do poder judiciário, como crime de ameaça. Chegando no judiciário, o juiz viu que o conflito podia ser feito e resolvido, feito não, né, resolvido de uma forma diferente. E aí ele mandou para o que a gente chama de justiça restaurativa. E foi aí que Josué e Chicó tiveram a sua história mudada. Uma história que poderia ter um resultado final morte, teve um resultado completamente diferente. E é por isso que eu vim aqui falar sobre justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma justiça que tem a perspectiva sobre o crime de forma diferente da justiça convencional, da justiça tradicional. E hoje eu falo sobre a perspectiva criminal. A justiça convencional, criminal, ela entende o crime como a infração à lei. Cometer um crime é infringir a lei. E a justiça restaurativa entende que o crime, ele é uma infração aos relacionamentos humanos. Não é a lei que é infringida, mas os relacionamentos. Enquanto na justiça criminal tradicional, que a gente escuta na TV sobre, ela quer punir uma pessoa e o seu objetivo é ter como resultado final a punição, a justiça restaurativa, ela busca responsabilizar pessoas. E responsabilizar pessoas inclui as pessoas entenderem que o que elas fizeram causou um dano a alguém. Então, para a justiça convencional, ela tem o objetivo de culpar uma pessoa para puni-la, aplicar uma pena. Esse é o objetivo de um processo criminal tradicional. Já a justiça restaurativa vê um processo como uma oportunização, uma oportunidade para reparar danos. E danos a gente entende como materiais e também os imateriais, incluindo danos emocionais. Enquanto na justiça convencional, tradicional, é o juiz, uma pessoa alheia ao conflito, que decide o que será feito a partir de um crime, na justiça restaurativa são as próprias pessoas envolvidas no conflito que decidem o que será feito com ele. O que é que será feito a partir de um crime que ocorreu. Então, as pessoas na justiça restaurativa, elas são empoderadas para decidir o seu próprio conflito. E na justiça convencional, as vítimas acabam sendo ignoradas. Porque como o processo é só a busca por uma punição, é um processo que ocorre para punir alguém que fez algo. As vítimas, elas são completamente ignoradas. Elas só servem para dar um depoimento. Mas o que aconteceu com elas? O que elas precisam, ele não é visualizado e não é acolhido pela justiça convencional. Já a justiça restaurativa entende que as necessidades da vítima precisam ser vistas. Elas precisam ser acolhidas. Assim como da pessoa que chega como pessoa ofensora dentro do poder judiciário. Porque, na verdade, um conflito, ele tem várias camadas. Às vezes, dentro do poder judiciário, um processo começa com uma pessoa que é ofensora e uma pessoa que é vítima. Mas, dentro do que ocorreu, talvez a própria vítima também tenha uma culpa e uma responsabilidade. Então, quando se chega para a justiça restaurativa, a justiça restaurativa vê o crime como algo que infringiu os relacionamentos, que causou um dano aos relacionamentos e que pode ter causado o dano para duas pessoas diferentes, independentemente de elas serem vistas como vítimas ou ofensoras dentro do poder judiciário. Ou seja, uma vítima pode ser vítima e ofensora ao mesmo tempo. Então, isso ocorre, tudo isso, essa busca por dar voz à vítima, dar voz ao ofensor e fazer com que eles mesmos decidam seus conflitos através do diálogo. E esse diálogo é um diálogo horizontal, o que é bem diferente da justiça tradicional, que não envolve o diálogo. Na verdade, um juiz, terceiro ao conflito, totalmente alheio ao que ocorreu, ele simplesmente impõe uma decisão baseada na lei, já que a justiça tradicional vê o crime como uma infração à lei. Simplesmente isso e a busca por uma punição. E é tendo isso em vista que a gente pode definir brevemente o que seria a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma forma de ver a resolução de conflitos que se pauta, se baseia no diálogo e busca a responsabilização das pessoas, ou seja, que as pessoas consigam enxergar que o que elas fizeram causou dano a alguém e o foco nas necessidades dessas próprias pessoas, para que elas consigam seguir em frente com as suas vidas depois daquele conflito. E é com foco nessas necessidades que se busca a reparação dos danos, quando a gente foca no que as pessoas precisam para seguir em frente com as suas vidas após um conflito, é exatamente quando a gente busca a reparação dos danos que vieram desse conflito. Mas e como é que isso ocorre, né? Bom, no caso de Josué e Chicó, eles tiveram a oportunidade dentro do Poder Judiciário de conversar sobre o que ocorreu. Mas isso não ocorre de uma forma aleatória. Isso ocorre de uma forma estruturada, para que as pessoas consigam confessar de forma respeitosa. Porque no nosso dia a dia, a gente não é ensinada e ensinada a conversar. A gente não é ensinada e ensinada a expressar nossos sentimentos, as nossas necessidades. E o que a gente realmente precisa de forma objetiva. E é a justiça historiativa e suas metodologias vão possibilitar isso. A conversa entre pessoas, de uma forma que as pessoas possam dizer de forma objetiva o que sentiram, o que ocorreu com elas, que danos lhes foram causados e o que elas precisam para seguir em frente. E Josué e Chicó se encontraram. Eles se encontraram num círculo de construção de paz. Que é exatamente a metodologia que tem sido aplicada na justiça historiativa no Brasil. A justiça historiativa, ela tem muitas metodologias. E uma delas é o círculo de construção de paz, que é muito aplicado no Brasil. E o que são esses círculos, né? Os círculos, eles são uma conversa estruturada, basicamente. Eles têm uma origem indígena. O que se diz é que, na verdade, os círculos são uma metodologia muito antiga. É uma conversa estruturada que já é muito antiga, usada por muitas sociedades. Até que um certo dia, uma professora antropóloga chamada Kay Pranis, ela resolveu trazer para a nossa linguagem, da nossa sociedade, os círculos que já são utilizados por várias comunidades nativas da América do Norte. E também depois, obviamente, se descobriu que outras comunidades também usam os círculos de construção de paz. Algo semelhante, obviamente. O que eu chamo de círculos de construção de paz aqui é exatamente o que foi estruturado pela Kay Pranis, por essa pesquisadora, a partir das observações que ela fez nas comunidades nativas dos Estados Unidos e do Canadá. E esses círculos, eles se estruturam, quando aplicados dentro do Poder Judiciário, praticamente em três etapas. O pré-círculo, o círculo e o pós-círculo. O pré-círculo, ele é uma conversa individual que as facilitadoras têm com as partes do conflito. Ou seja, primeiro se conversa com o ofensor, depois se conversa com o vítima. As facilitadoras, que são as pessoas que vão guiar os círculos de construção de paz, essa conversa, para que ela seja respeitosa, elas vão procurar saber se existem os requisitos para irem para o círculo, que é a conversa propriamente dita. Então, no pré-círculo, ele é uma conversa individual com cada pessoa, e nele se vê os pré-requisitos para poder ir ao círculo, para que a conversa seja efetivamente feita. E como é que esse pré-círculo ocorre de fato? A pessoa chegando dentro do Poder Judiciário, a facilitadora vai começar a conversar com o ofensor, por exemplo, e vai querer saber dele o que aconteceu, para poder ver como é que o ofensor viu o conflito e até que ponto a pessoa ofensora se responsabiliza pelo que fez. Ou seja, um dos pré-requisitos do círculo é exatamente a responsabilização da pessoa ofensora. A pessoa que chega no Poder Judiciário constando como ofensora, ela precisa entender que o que ela fez causou um dano a alguém. Às vezes, isso não é dito objetivamente. Então, o trabalho de uma pessoa facilitadora é ter uma boa escuta para poder, de certa forma, guiando a conversa e fazendo perguntas que levem a pessoa a refletir e a, de alguma forma, chegar à conclusão de que ela, caso ela ainda não tenha essa conclusão, de que ela causou um dano a outra pessoa. Ela só vai participar de um círculo se ela consegue entender que o que ela fez causou um dano a alguém. Ainda que esta mesma pessoa, tida inicialmente como ofensora, entenda que também é vítima ao mesmo tempo. Ou seja, um ofensor ou uma ofensora pode ser vítima e ofensor ao mesmo tempo. Assim como uma vítima que chega no poder judiciário como vítima, ela precisa também entender, caso ela também tenha alguma responsabilidade dentro do conflito, que ela é vítima e ofensora ao mesmo tempo. Esse é um pré-requisito essencial, que a gente chama de assunção de responsabilidade. Que a pessoa se responsabilizar por ter feito um dano a alguém. E conseguir enxergar isso, de fato, como um dano que causa consequências nas vidas das pessoas. Outro pré-requisito para ir para o círculo é a voluntariedade. Ou seja, para que as pessoas sejam postas frente a frente, elas precisam querer aquilo. Então, o círculo ocorre com a responsabilização das pessoas e com a voluntariedade delas. Tendo esses pré-requisitos, o círculo é feito. A conversa propriamente dita. Ofensora e vítima são postas frente a frente. E a justiça restaurativa não liga para o tipo de conflito. Pode ter sido um homicídio, como chegou dentro do Poder Judiciário, mas essas pessoas vão ter o direito de conversar. Elas vão ter a chance de conversar. Então, no círculo e a forma como ele é conduzido, as pessoas vão poder expressar seus sentimentos, vão poder expressar suas necessidades, porque é algo que muitas vezes a gente não tem oportunidade nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não tem oportunidade de dizer o que a gente sentiu a partir de um conflito que ocorreu. Muitas vezes a gente nem sequer enxerga que necessidades estão por trás de um conflito. Isso acontece no nível mais mínimo dos conflitos, como, por exemplo, vamos supor que um casal, um marido e uma mulher, eles, um, está sentado em um sofá, vamos supor que o marido está sentado em seu sofá assistindo TV, e a mulher chega do trabalho e chama ele para sair para comer pizza. E aí ele fala, não, quero tomar minha cerveja e ficar aqui assistindo minha TV em paz. E a partir daí, a mulher começa a reclamar porque ele não quis sair com ela. E uma briga, uma DR, começa. O relacionamento e tudo que não foi dito antes vai por água abaixo, vira uma bola de neve. Os conflitos começam a aparecer, às vezes até conflitos que eram de outras situações. Pronto, vira uma bola de neve esse conflito. O que é que está por trás, muitas vezes, de um conflito desse? Às vezes, é só a necessidade de descanso. E o conflito surge, e aí, é como a gestora ativa entende, e é algo que a gente também chama, uma teoria que se chama comunicação não violenta. O conflito surge, muitas vezes, porque as pessoas adotam estratégias diferentes para suprir suas necessidades. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, a mulher certamente adota a estratégia de sair para comer para suprir sua necessidade de descanso. Enquanto o cara queria adotar a estratégia de sentar no sofá, tomar sua cerveja e assistir TV para suprir uma mesma necessidade que a de descanso. Mas a estratégia que ele utiliza é diferente. E é daí que nasce o conflito. Só que quando as pessoas conseguem comunicar que elas têm aquela necessidade e que elas adotam a estratégia X para suprir ela, aí sim a gente pode se utilizar da criatividade para tentar equilibrar as coisas e buscar uma estratégia outra, usar da criatividade para buscar uma outra estratégia que possa atender da melhor forma as duas necessidades das pessoas. Ou até a própria conversa mesmo permite com que as pessoas entrem em acordos e bom. Naquele momento X a gente vai seguir a sua estratégia, naquele momento Y nós seguiremos a minha. E por aí vai. Então é o que a gente faz dentro dos círculos no Poder Judiciário, mas obviamente levando em conta conflitos que muitas vezes são bem graves, né? Porque eles já entraram dentro do Poder Judiciário como crime. Bom, tendo essa conversa que ela não ocorre de forma aleatória, os círculos, é uma conversa estruturada que ocorre em algumas etapas. Depois que ela ocorre, a gente chega, a gente busca expressar sentimentos, necessidades e as pessoas podem, a partir disso, chegar a um acordo do que elas precisam para seguir em frente, para que elas fiquem em paz depois desse conflito. Ela chegando em um acordo, ou seja, o acordo requer que todas as pessoas envolvidas no conflito acordem o que elas precisam. Então, todo mundo que se envolveu no conflito vai participar do acordo. Isso inclui não só ofensão e vítima. É algo que eu ainda não mencionei, mas dentro dos círculos, pessoas da comunidade que, porventura, estejam envolvidas no conflito também podem entrar no círculo e participar do acordo. Bom, tendo esse acordo, ele é homologado pelo juiz, ou seja, o juiz diz aceito esse acordo, ele é válido. Aí, a gente vai para a terceira fase que é o do pós-círculo. O pós-círculo é exatamente o momento em que as facilitadoras, depois de um tempo que os círculos ocorreram, vão averiguar se o acordo foi cumprido. então, elas vão entrar em contato com as partes e vão querer saber como é que está o relacionamento delas após a gente ter feito o círculo, se o acordo está sendo cumprido, se não. E o que aconteceu afinal de contas com Josué e Chicó? Josué e Chicó chegaram em um círculo e simplesmente descobriram que um não queria de fato matar o outro. Eles, na verdade, obviamente Chicó atirou com sua espingarda porque ele estava em legítima defesa e Josué chegou com raiva, com bastante raiva, usou da estratégia errada para se chegar na casa de uma pessoa porque afinal de contas chegar com facão na casa de alguém não é algo muito agradável. Então, eles chegaram à conclusão de que um de fato não queria matar o outro. aliás, quem é do interior provavelmente sabe que todo mundo é primo de todo mundo. Um grau de parentesco que eles guardam. Então, simplesmente Chicó e Josué acabaram fazendo um acordo tanto material para poder reacordar a troca que eles haviam feito das duas camas e o porco como também emocional. Teve um acordo emocional inclusive Josué que chegou com o facão pediu expressamente desculpas no meio do círculo a Chicó e isso ficou constando como acordo e eles também obviamente acordaram adotar outras estratégias no momento de que uma raiva florescesse no relacionamento entre os dois. Bom, depois de cinco meses as facilitadoras entraram em contato com os dois e descobriram que eles simplesmente estiveram mais amigos eles se tornaram mais amigos do que antes e o primo de Josué um dos primos deles porque afinal de contas todo mundo é primo todo mundo ali um dos primos de Josué passou a trabalhar para Chicó então esse ciclo foi um ciclo bem sucedido e de fato a maioria das demandas que chegam na justiça estar ativa elas acabam sendo muito bem sucedidas e o que a justiça estar ativa praticamente faz é oportunizar o diálogo um diálogo seguro respeitoso que é feito dentro de uma instituição que embora tenha uma simbologia que reprime algumas pessoas mas ao mesmo tempo em alguns momentos ela ajuda as pessoas a se sentirem seguras e foi assim que terminou a história de Chicó e Josué é uma história com um final feliz e falando em círculos eu não poderia deixar de comentar e exatamente por ter acabado de dizer que às vezes os círculos quando são aplicados dentro de uma instituição que é o poder judiciário podem ser problemáticos já que o poder judiciário ele guarda uma simbologia que é estigmatizante para as pessoas e é uma simbologia que ela ela tem uma raça ela tem cor né o que é o que entra dentro do sistema criminal é uma seletividade as pessoas infelizmente acabam sendo selecionadas por sua cor por sua raça por sua classe então tendo em vista também essa problemática né a aplicação dos círculos fora do poder judiciário ela acaba sendo muito importante como algo que seja uma prevenção por exemplo em escolas e empresas até dentro de instituições privadas é possível realizar círculos e e vou além os círculos eles não só podem ser justiça restaurativa que seria a resolução de conflitos dentro de empresas e escolas os círculos eles podem sim significar a resolução de conflitos mas eles também podem ser utilizados como uma ferramenta de diálogo uma ferramenta de diálogo para fortalecer vínculos e comunicação porque muitas vezes elas são inexistentes inclusive não só entre nas escolas não só entre os alunos mas também entre os colaboradores como a grande empresa ou instituição que uma escola é então entre professores e professores entre professores e gestores enfim é uma ferramenta de comunicação e por isso mesmo ela também pode ser feita para discutir projetos para tomada de decisões para a conversa sobre temas sensíveis porque não usar ele como ferramentas para poder falar sobre o que está em voga ultimamente que são os atentados que tem ocorrido nas escolas e também acabar oportunizando a aprendizagem ativa dentro de sala de aula e é isso espero que vocês tenham colhido um pouquinho dessa sabedoria que é o Círculos e fico muito grata por estar aqui e ter sua oportunidade de falar sobre eles e fico aberta para quaisquer perguntas é isso e aí e aí e aí e aí